Agora observe um exercício para vocês, os pés não voltados totalmente para a frente, ligeiramente, como podem observar aqui, eles estão abertos, os pés ligeiramente abertos, olha, inspira... ... 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 exercício. Este é um movimento simples.